Ó Deus meu Rei, a Ti eu ofereço, com gratidão o hino de louvor. A Tua greia derrama sempre fogo, se continue salvando o pecador. Para que eu possa compreender, sinto a vontade, ó meu Senhor. Eu quero ver, esta pátria amada, se toda salva, pelo Teu amor. Com o céu azul e o sol com fortes raios, se anuncias que muita glórias tens. Vezes chorando e vezes cansado, vou caminhando a pátria celestial. Para que eu possa compreender, sinto a vontade, ó meu Senhor. Eu quero ver, esta pátria amada, se toda salva, pelo Teu amor. Eu quero ver, esta pátria amada, se toda salva, pelo Teu amor.